Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer uma renda extra com o seu site sendo afiliado da Amazon, beleza? Então se você está querendo criar um site, gostaria de trabalhar com o seu site, fazer uma renda extra com ele, ganhar um dinheiro com ele ou então até mesmo se você quer fazer isso no médio e longo prazo, a sua fonte de renda principal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma das formas que você pode utilizar para monetizar com o seu site ou com o seu blog sendo afiliado de produtos da Amazon. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo e marketing digital, então se você é novo por aqui e tem interesse nesse assunto já se inscreve nesse canal, toca também no sininho das notificações, dessa maneira você vai ser notificado pelo YouTube dos meus próximos vídeos e não vai perder absolutamente nada, lembrando que aqui no canal está cheio de tutorial onde você aprende como viver da internet, como afiliado, como infoprodutor. Então beleza, se você já se inscreveu, vamos lá agora para o conteúdo. Bom, antes aqui eu abri esse mapa mental para te explicar um pouco melhor como funciona essa estratégia, beleza? E deixa eu te mostrar uma coisa antes aqui, deixa eu abrir aqui a minha página de afiliados da Amazon, tá? Isso aqui é uma estratégia nova, tá? Que eu estou testando há relativamente pouquíssimo tempo no meu site e que tem dado muito certo, beleza? Então aqui ó, a gente fez um dia desse aqui, uma venda, tá? Que eu tenho aqui, teve 12 cliques até agora, tá? Nesses últimos 30 dias aqui e gerou uma venda, beleza? De um smartphone que gerou uma comissão de 55,55,93, beleza? Então aqui hoje é dia 4 de abril e já gerou 6 cliques, tá? Lembrando que o meu blog, esse aqui ainda tem um volume baixo de tráfego diariamente, beleza? Então tem um volume de pessoas acessando o site ainda pequeno, tá? Então a ideia de você construir um site onde você vai produzir conteúdo sempre, ali onde você vai aumentar, vai receber cada vez mais visitas do Google. E lá se você for afiliado da Amazon e aplicar essa estratégia aqui que eu vou te mostrar agora que é muito, muito simples, você começa a vender cada vez mais. Então, por exemplo, se eu recebo hoje 10, 12, 13, 15, às vezes menos de 10 visitas por dia, tá? Com pouquíssimos artigos, com menos de 20 artigos que eu vou te mostrar aqui, já saiu uma venda, imagina, sei lá, mil, duas mil, dez, sim, imagina quando você tiver no teu site, no teu blog, 100 mil visitas por dia, 10 mil visitas por dia, quantas vendas você não pode fazer, beleza? Beleza? Então assim, isso aqui é só pra mostrar que funciona, beleza? E que você pode fazer uma renda aí. Então, ok, vamos lá. E eu tô vendo aqui, ó, que já tá entrando cliques aqui quase todos os dias, ó. Aqui, aí aqui teve uma venda, aqui, clique, tal, tal, beleza, né? Vamos voltar aqui então pra estratégia, tá? Então como é que funciona? Pra você vender com essa estratégia aqui, você vai precisar ter um site ou blog, beleza? Digamos que tu tem um site pro teu negócio, teu intuito lá não é ser um blog, mas você recebe visitas ali no teu site, por exemplo, diariamente. Você pode colocar alguns banners lá da Amazon dentro do teu site com o teu link, beleza? Já já eu vou te mostrar como funciona aqui, mostrando no meu site como é que eu faço, beleza? Agora, se o teu site é um blog, é melhor ainda, porque você produz conteúdo ali dentro daquele blog, teu site, ele aumenta o volume de tráfego o tempo inteiro. Cada vez mais pessoas chegando no teu site através de conteúdos, os artigos que você vai postando, certo? E sem contar que você pode fazer artigos também, como se fosse vídeo review, né? Artigos como se fosse artigo review daqueles produtos que você se filiou na Amazon. Você faz se filiar na Amazon, você pode vender qualquer produto da Amazon que você escolhe lá. Eu vou te mostrar como é que funciona, beleza? Então, assim, você produz conteúdo do teu site, você pode escolher um produto que tem grande volume de busca lá no Google, por exemplo, um produto que é vendido na Amazon, e você faz um artigo sobre ele, beleza? Então, as pessoas procuram sobre aquele tema, sobre aquela palavra-chave, sobre aquele produto no Google, encontra o teu artigo, aí vai ver lá, um artigo seu falando, por exemplo, sobre aquele produto, e ela vai comprar lá no seu link, e você ganha comissão, tá? Então, beleza, então você vai precisar ter um site ou blog, né? Preferencialmente um site com blog, ter uma estratégia de tráfego, né? De divulgação, ou seja, um mês, se você tiver um volume de tráfego, já não vai depender somente do Google, mas se você já tem um bom volume de tráfego ali, vindo do Google, do Bing, todos os dias. Então, beleza, se você não tiver, você vai precisar, por exemplo, divulgar, por exemplo, através do Facebook, né? Através de grupos, sei lá, do Facebook, do Pinterest, ou até mesmo fazer tráfego pago no Google, por exemplo, né? Para atrair mais pessoas ali para o teu site, beleza? Ok, outra coisa que você vai precisar também é se inscrever no programa de afiliados da Amazon, porque dessa maneira você vai poder escolher qualquer produto de qualquer nicho da Amazon que você queira, para você divulgar lá dentro do teu site, colocar o teu link lá, e recomendar os teus leitores, os teus visitantes do teu site ou blog, beleza? Quarto ponto aqui é que você vai precisar escolher na Amazon, principalmente, produtos com alta demanda, com alto volume de busca, beleza? Que sejam relacionados ali ao nicho, por exemplo, do teu site, tá? Então, eu vou te mostrar aqui como você pode ver também gratuitamente o volume de busca, né? Da palavra-chave daqueles produtos lá da Amazon, para você escolher ali todo dia fazer um artigo ou mais para o teu site, né? Ou toda semana, quanto mais melhor, beleza? Para que você divulgue no teu site produtos com alto volume de busca no Google, isso vai aumentar as tuas chances de vender. Como nesse exemplo aqui que eu acabei de te mostrar, com pouquíssimos artigos no site, com pouquíssimo volume de busca, de tráfego diário, de visitas diárias no meu site, já conseguimos aqui fazer a primeira venda, é... utilizando esse programa de afiliado da Amazon, beleza? E o quarto ponto aqui, né? O quinto ponto, aliás, depois que você já seguir tudo isso aqui, é você fazer o artigo que eu já falei, né? Falando sobre aquele produto que você escolheu, né? Que tem alto volume de busca no Google, beleza? Beleza? Então vamos lá, o primeiro passo é ter um site, deixa eu abrir aqui o meu, para mostrar, tá? Inclusive, se você quiser olhar melhor, o link desse site está aqui na descrição. Então, por exemplo, nesse site aqui, eu escrevi aqui, por exemplo, esse conteúdo aqui sobre esse celular, Galaxy A54 da Samsung. Então, pesquisei lá, por exemplo, dentro do site, encontrei lá uma oferta com desconto e fiz um artigo, beleza? Utilizando aqui a palavra-chave que eu já vi desse aparelho que tem alto volume de busca. Então, eu botei um título aqui, ó, achou o Samsung Galaxy A54 com 32% de desconto na Amazon. E aqui, basicamente, você vê que eu já coloquei um banner também aqui dentro, tá? Então, a pessoa que se interessa, né? Ela olhou aqui esse banner, clicar, ela já está indo para a Amazon. Se ela comprar, eu já ganho uma comissão também, tá? Então, aqui a pessoa vai ver esse artigo, ó, tá? Falando sobre o produto. Então, por exemplo, lançaram em 2023 por um preço superior a 2.800, o Galaxy A54, tal, tal, pode ser comprado agora por menos de 2.000 e tal. Aí, eu saio falando, por exemplo, você pode ir falando aqui dos benefícios, apresentando, né, aquele produto. Mostrando os benefícios dele, né? Aquele que faz com a pessoa, as características e tudo mais, beleza? E aí, você pode recomendar como eu faço. Coloca uns links de destaque como esse, ó. Tá vendo? Aqui nos meus artigos, né? No meu site. Então, a pessoa olha, tá lendo aqui o artigo, entrou pra saber mais sobre o produto. E ela tá vendo aqui especificações técnicas, tal, tal, tudinho. Leu, se interessou. E aqui tem uma chamada. Eu compro aqui o seu Galaxy A54 5G de 2.800 e pouco por apenas 10 vezes em juros de R$195 na Amazon mais entrega grátis. Então, a pessoa se interessa, ela clica aqui, por exemplo, pra o site da Amazon já com o meu link de afiliado, beleza? Então, se ela comprar aqui, ó. Se ela fizer a compra aqui, eu ganho a comissão, beleza? Então, basicamente, é dessa forma. Você pode colocar aqui o seu link de afiliado nos artigos, fazer um artigo específico sobre o produto. E pode colocar também, né, tua página principal. Aqui, no meu caso, eu coloquei aqui nessa coluna lateral dos artigos, beleza? Mais um banner da Amazon aqui, por exemplo, guia um produto. Depois eu coloco outro e por aí vai, beleza? A Amazon também disponibiliza alguns banners pra você colocar no meu site. Por exemplo, eu sei que o pessoal que visita o meu site também tem interesse por esse assunto. Tem bastante, alguns artigos já relacionados a esse tipo de produto. Então, eu coloquei um link aqui, ó. Um banner aqui que faz sentido com o meu link de afiliado. A pessoa clica, ela vai direto pra Amazon. E se ela comprar, eu ganho a comissão. Então, se ela comprar outro produto lá, eu também ganho a comissão, beleza? Porque ela foi através do meu link de afiliado, tá? Aqui também já é um link de afiliado da Rocha e por aí vai, beleza? Então, ao invés de você produzir conteúdo, por exemplo, só lá no Quai, TikTok, no Instagram, que você não vai ganhar nada, você pode, cara, construir o teu site ou começar a produzir conteúdo no teu site pra você ter mais visitas no Google, criar um negócio mais sólido ali, tá? E também, claro, vender. Vender como afiliado. Você pode ser afiliado de produtos digitais ou de produtos físicos, por exemplo, beleza? E vender ali dentro do teu blog. Muitos blogs trabalham com isso. Seguramente você já viu, né? Aqueles artigos, né? Mostrando o produto. Baixou, smartwatch, tal, da Samsung com 40% de desconto. iPhone 15 com o menor preço na Magazine Luiza, não sei o quê. Todos esses artigos são artigos de afiliados, beleza? E fazem ali um artigo, encontrou uma oferta, faz um artigo, a pessoa que tem interesse naquilo. Encontra aquele artigo no Google Discover ou então na rede de pesquisa no Google. Ela vai lá, acessa, lê aquele artigo. Se ela se interessar ali, comprar o produto, o dono do site, a dona do site ganha aquela comissão da venda, beleza? Primeiro passo é isso. Ter um site, um blog, beleza? E ali produzir conteúdo pra que esses dois artigos deles sejam encontrados no Google, beleza? Então, por exemplo, A54 Extraordinário. Deixa eu botar aqui pra ficar mais fácil de aparecer. Então, por exemplo, a pessoa pesquisou aqui Galaxy A54, beleza? Aqui apareceu no Google, tá? Aqui eu já coloquei, lógico, né? O título do meu site também pra ser encontrado mais rápido, beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, a pessoa pesquisou, né, digamos, Galaxy A54, apareceu o artigo, baixou o Galaxy A54 5G com 32% de desconto na aula. Então, a pessoa clica, ó, isso aqui, ela já cai direto no artigo, tá vendo? Vai aí o artigo, tal, tal, se interessou, clicou pra comprar, você ganha a comissão, beleza? Então, a estratégia que você pode utilizar. O outro passo, depois que você já tem teu site pronto, tá, produzindo conteúdo, é você vem aqui, ó, Programa de Afiliados da Amazon e se inscrever gratuitamente, beleza? Vai aparecer logo isso aqui, ó, Programa de Afiliados da Amazon, você vai clicar aqui em Portal de Associados da Amazon. Você vai cair nessa página aqui, ó, muito simples, é só clicar aqui em se inscrever. Você vai escrever aqui os seus dados principais, beleza? Você vai criar sua conta da Amazon, você pode criar como pessoa física ou pessoa jurídica, beleza? A partir daí, toda vez que você acessar aqui o site da Amazon, você pode escolher um produto aqui, beleza? E analisar o volume de busca daquele produto que seja relacionado ao teu site, beleza? Por exemplo, o meu site, ele é um site mais voltado pra conteúdos de empreendedorismo e marketing digital. Só que eu percebi que, depois que esse tipo de conteúdo, ele é muito concorrido, beleza? E tem muito site grande já, com autoridade muito grande no mundo, então fica difícil competir com esse site, sem contar que o volume de busca, pra essas palavras-chave relacionadas a esse nicho, eram mais baixos. Então, eu comecei a introduzir outras categorias aqui, tá? Entretenimento, coisa que não tem nada a ver, tecnologia e ofertas também. Enfim, o site já começou a receber mais volume de busca, tá? Então, assim, o ideal é que você tenha um site, né? Com um nicho definido, pra você crescer em autoridade também ali no Google, passar a confiar, de ver mais o teu site como especialista naquele assunto, beleza? Mas, por exemplo, você vai produzir conteúdo relacionado. Então, eu sei que produto de tecnologia é um pouco mais relacionado ao conteúdo do meu site. Então, eu conduzo mais esse tipo de conteúdo, beleza? Então, aqui, por exemplo, já falei de outros smartphones, que eu sei que também tem muita demanda, notebook e tal, tal. Então, beleza. Você vem aqui, escolhe um produto que é relacionado ao teu nicho, que faz sentido pra você que você gosta, que você quer pesquisar se ele tem um grande volume de busca. Então, por exemplo, aqui, o Galaxy Ultra. Então, eu vou colocar esse aqui, né? O Galaxy S24 Ultra. Então, beleza, digamos que você quer vender. Lembrando que um produto como esse é um produto mais caro, você vai precisar de muito mais clique pra fazer uma venda, beleza? Quanto mais caro é o produto que você divulga, mais clique você precisa pra fazer uma venda é assim mesmo. Então, o ideal, talvez, seja começar com produtos mais barajos, que são mais fáceis de converter ali dentro do teu nicho. Mas, digamos que eu quisesse divulgar esse produto mesmo, beleza? Aqui em cima, onde tem aqui, obter link, se eu clicar aqui, ó, ele já vai aparecer, tá vendo? O link de afiliado, ó. É só eu copiar esse link aqui e colocar dentro do meu artigo, beleza? Vou fazer o artigo e aqui dentro do artigo, por exemplo, eu coloco aquele link, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui, barato Galaxy S24 Ultra com, quanto tem desconto aqui? Um exemplo, tá? 23% de desconto na Amazon, beleza? Digamos que esse seria o título. Ah, outra coisa, escolher o produto, é importante você verificar se a palavra-chave que você vai utilizar ali, se ela tem volume de busca, tá? Então, você pode vir aqui no Uber Suggest, beleza? E aqui você consegue fazer até 3 pesquisas gratuitas de volume de busca, beleza? Vou colocar aqui, por exemplo, Samsung Galaxy S24 Ultra, que já é uma palavra-chave muito grande. O ideal é que ela tenha 3 ou 4 palavras no máximo, beleza? Eu já identifiquei que essa palavra-chave aqui, ela tem um volume de busca de 8.100. Aqui dá pra ver, ó, a dificuldade de SEO, né? Ou seja, a dificuldade é a competição daquela palavra-chave, né? No Google, tá? No show de bola. Eu já vi aqui, ó. O ideal é que seja mais do que isso, né? Acima de 10, 50 mil buscas mensais ali, né? O ideal mesmo, eu gosto de falar, de fazer artigos para a palavra-chave que tem acima de 100 mil buscas, beleza? Mensais. Mas, beleza, digamos que fosse esse produto aqui, tá? Então, eu já vi, por exemplo, que tem um volume de busca alta. Ou seja, tem pessoas pesquisando sobre aquele produto. Eu poderia aqui fazer um artigo sobre ele, beleza? E aí, ó, eu vou escrever aqui. Escreva aqui o seu artigo. Falando das características e benefícios do produto, tal, 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 né? Vai falar, né, sobre o produto, beleza? E aqui, ó, por exemplo, eu já coloco assim, ó. Eu geralmente coloco um título, né? Uma chamada para são destaque assim, ó. Compre aqui o seu Galaxy S24 Ultra de... Aí eu vejo o preço dele aqui, de contado, 10.999, beleza? 10.000, 9.000, por apenas 479,69, beleza? Quem até 10 vezes sem juros, mais frete grátis. Beleza, eu já venho aqui, ó. Volto aqui, emoji de sacola. Para deixar bem destacadozinho, beleza? Eu vou pegar aqui, ó. Copiei. Vou voltar aqui. Vou colocar aqui, ó. Você vai ver como vai ficar bem destacado. E aqui, ó, eu vou vir copiar o link, beleza? Copiei o linkzinho, ó. Só clicar aqui em obter link texto vai aparecer aqui, ó. Copiei, ó, meu link de afiliado. E eu vou colar aqui, ó. Colei, tá vendo? E aqui, ó. Vou clicar aqui em cima de novo. E ele tá só para botar em abrir em uma nova aba, beleza? Para quando a pessoa clicar lá não sair do meu site, mas ela ir para uma nova nova, beleza? Então aqui eu vou destacar, beleza? Eu vou aumentar aqui o tamanho do texto para M. Vou colocar uma cor de fundo, beleza? Só para destacar um pouco mais. Então, show de bola. Então a pessoa, ela vai ler o artigo e ela vai ver já essa parte destacada. Aqui, por exemplo, título 1, tá? Então, eu venho aqui, ó. Boto o título. Escrevo mais sobre a oportunidade aqui, beleza? Sobre o produto, os benefícios do produto, as principais características e a oportunidade também de preço, beleza? Então, pronto. Então, aqui, ó, escrevendo aqui o meu artigo, né? Eu vou clicar aqui em rascunho, mas terminando ele, né? Eu vou vir aqui, você... Se você já tem, sabe, o site ou o blog, você já sabe como fazer essa parte. Eu não vou falar sobre isso, tá? Você vai escolher aqui a categoria que você quer. Vai colocar as tags, vai colocar as imagens, né? Imagem do produto. E depois vai clicar em publicar, beleza? Feito isso, tá pronto. Você pode pegar esse teu arquivo, por exemplo, e divulgar ele lá dentro no Facebook, por exemplo. Ou então, fazer tráfego pago. Ou então, né? Esperar ali, somente, né? O tráfego orgânico do Google. Que são as pessoas que estão pesquisando, né? Que geralmente também já é o tráfego mais qualificado para o teu site, beleza? As pessoas que estão procurando por aquela palavra-chave daquele produto, beleza? E claro, para você ser encontrado no Google, você vai precisar produzir mais e mais conteúdo, né? Que até que um artigo teu, ele consiga ranquear bem e você consiga ali ter bons volumes de busca, né? Ou então, né? Até que você tenha 100, 200, 300 artigos ali. São artigos pequenos, de 600 palavras, 700 palavras, né? Mas que tenham ali, cada artigo desse teu é como se fosse uma isca no mar ali, pescando um peixe para você. Então, quanto mais artigos você tiver falando sobre produtos, né? Que você é afiliado, por exemplo, mais chances que o site vai ter de ser encontrado nos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo. E assim, mais vendas você pode fazer com o teu site, beleza? Ou então, você pode continuar produzindo conteúdo que você já tem, normal, no teu site. E dentro dos artigos, você pode colocar um banner, tá? Como esse aqui, ó, por exemplo. Um banner como esse dentro do conteúdo do teu artigo, com o teu link da Amazon, beleza? Assim como o Google faz para colocar esses anúncios aqui dentro dos artigos, tá vendo? Essas imagens aqui, ó. Cadê? Essa daqui, por exemplo. Essa daqui também. É tudo anúncio do Google, beleza? Dentro dos artigos do site, ó. Isso aqui porque eu comprei uma cadeira recentemente. E ele está mostrando para mim essas cadeiras aqui, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você já tem um site ou um blog, eu tenho certeza que agora você já vai saber o que fazer para aumentar ali a fonte de faturamento e receita do teu site, beleza? E aumentar ali, fazer uma renda extra para você, ou até mesmo fazer isso o seu negócio principal ali para o médio e longo prazo. Esse conteúdo te ajudou. E se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal. Toca também no sininho das notificações dessa maneira. O YouTube vai se notificar nos próximos vídeos e você não vai perder absolutamente nada, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser.